A última rodada do Brasileirão foi marcada pelo tropeço dos líderes. O Botafogo, primeiro colocado, perdeu para o Goiás de virada. O Palmeiras também saiu na frente, mas acabou cedendo o empate para o Bragantino em casa. Mas a rodada também foi de clássicos. Em Minas, um passeio do Cruzeiro sobre o América. No Paraná, virada no último lance do Atlético sobre o Coritiba. Já entre São Paulo e Corinthians, tudo igual, um a um. E neste domingo, o Corinthians vai ao Maracanã encarar o Flamengo, que bateu o Bahia no último jogo. Flamengo e Corinthians é domingo, a partir de 3h40 da tarde. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo Obrigado.